Bom dia, pessoal do YouTube. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no meu canal. Eu sou Rony Lacerda, da Especial Orquídeas. Hoje, mais uma feira, mais um evento de orquídeas. Eu que estou aqui na Associação dos Artesãos, na CIPA, na cidade de Itatiaio Sul, Minas Gerais. Itatiaio Sul, pessoal, é próximo aqui de Itaúna, Belo Horizonte, Igarapé, Itaguara. E eu faço esse convite aqui para todos que são da região. Vem aqui nos visitar, vocês vão ter a oportunidade de conhecer belas orquídeas exóticas, muita variedade, muita coisa legal, muita coisa nova. E para aqueles que querem tirar suas dúvidas, quem está iniciando na Orquidofilia, estou aqui para tirar suas dúvidas, para te ajudar a iniciar com essas plantas maravilhosas que são as orquídeas. Quem não é inscrito ainda, se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like para a gente, um joinha, compartilha para todos aí no mundo orquidófilo e ative o sininho também para que você possa receber notificações de novos vídeos da especial Orquídeas. Então, gente, nosso método também está maravilhoso, eu tenho certeza que muitos que vão se inscrever aí, vai receber no futuro, vão gostar muito de conhecer esse método VFC, onde eu ensino tudo sobre vegetal, flor e cultivo, para você ter conexão com a planta, para depois saber como lidar com essas beldades. Então, vamos lá iniciar essa feira, gente, que eu sou suspeito a falar, né? Mas eu, como orquidófilo, conhecimento que eu tenho, essa é a maior e melhor feira online. Para aqueles que não têm oportunidade de vir aqui, né? E pode estar acompanhando aqui pelo YouTube, está aí, gente, para todos vocês em detalhes a floração dessas plantas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A maior feira online de orquídeas do Brasil, aqui no YouTube, na especial Orquídeas. Lembrando também que nós vamos fazer um lançamento aí do curso Método VFC, e eu peço para aqueles que têm interesse aí de aprender, né? Querem conhecer muito as orquídeas, aqueles que estão iniciando, aqueles também que já são avançados aí na orquidofilia, é uma oportunidade, é um método, gente, onde eu criei aí para facilitar vocês que querem lidar com essas plantas. É um método muito bacana, onde eu falo sobre o vegetal, flor e cultivo. Então, o link vai estar na descrição desse vídeo. Você entra lá, se inscreve deixando o seu melhor e-mail, seu nome, o número do seu telefone, para você receber as notificações assim que o lançamento for feito. Vai ter também algumas novidades no lançamento, então é bom vocês estarem ligados aí e fazer essa inscrição para receber aí de primeira mão. Então vamos iniciar o vídeo aqui mostrando essas flores maravilhosas para vocês, que são as orquídeas. Lembrando, gente, que é 8h09 a data aqui desse evento, de 9h até as 17h, sexta e sábado, em Itatiaio Sul. Conto com todos vocês da região, Itaúna, Itaguara, Igarapé, pessoal de BH, se quiser, vem também, Pará de Minas e região aí. Estamos aqui com muitas plantas bonitas, como vocês vão ver agora. Então, vem comigo. Gente, as vandáceas estão maravilhosas, elas que estão no sol aqui, já a gente vai tirar, vai passar para outro local. Estamos iniciando agora a feira, né? Então, ainda está arrumando aqui as coisas. Tem que tirar dos plásticos aqui, né? Para ficar mais bonitinho, para as pessoas verem melhor as plantas. E já no decorrer eu vou fazendo aí, mostrando fora do plástico para vocês. Começar com a simbídeo, gente, olha a flor como está grande, né? Uma planta bem robusta, simbídeo, todos já conhecem aí. Quem não conhece, saiba que essa aqui é uma planta que é muito conhecida, mundo afora. E é uma das orquídeas que mais vendem no mundo, viu, gente? Eu até fiz alguns stories falando isso. Essa verde aqui, ela tem uma floração muito grande, ó. Vou colocar a palma da mão para vocês verem. Vegetal, muito bonito. São plantas robustas, lindas. Lindas mesmo, essas plantas. Eu, quando eu iniciei aí no mundo orquidófilo, eu fiquei encantado com essas plantas, com essas simbídeos. Para mim tudo era novo e cada planta que eu via diferente, eu ficava pensando como Deus é perfeito, né? E fazer tantas coisas lindas como essas plantas. Todas as flores são lindas, né? Mas as orquídeas, elas têm ali um encanto diferente. Então, tá aí as orquídeas simbídeos. Tem várias tonalidades. Tem a denfal também, que eu acabei de mostrar ali. Não falei o nome, essa denfal. Temos esse híbrido aqui também, que é bem bonitinho. Ela vem da miltonia, né? Esse aqui é um híbrido de miltonia, viu, gente? Aqui é um híbrido aí de sebealara. E muitas orquídeos. E eu vou mostrar uma simbídeo especial aqui para vocês, que eu já mostrei em vídeos anteriormente, que é a simbídeo black shower, simbídeo negra. Olha aí que legal o detalhe da sua flor, como ela é escura, como seu labelo é bem diferenciado. Então aqui, gente, dá para vocês verem que a variedade de simbídeo está muito boa aqui na feira. E tem muito mais, gente. Vou continuar mostrando. Inclusive, tem um simbídeo ali que ela tem uma floração bem diferente. E eu vou mostrar agora. Vamos lá. Além desta black shower aqui, é a negra que eu mostrei para vocês, ó. Mais uma vez. Tem essa outra aqui, que também é muito legal. Vejam que a coluna dela, gente, sai para fora do labelo, né? Bem diferente. Ela é estilosa demais. Olha aí que legal. E o labelo dela balança. Tem que ter um cuidado, né? Para não quebrar. Mas essas plantas são muito fortes. E aqui, gente, ó. Essa simbídeo, ela foi uma explosão de astos, ó. Vamos contar aqui. Uma, duas, que é essa. Três, quatro, cinco, seis astos florais, gente. Seis astos florais que tem aqui nesse vaso cartola de simbídeo. E a floração dela é divina, né? Magnífica mesmo. Então, agora vamos mostrar as outras orquídeas que estão aqui. Como esse odontocídio, cerejinha, muito cheiroso. Cheira a cerejinha. Aqui minha mãe está arrumando essa orquídea aqui, que é a Denfal Piribibiu, gente. Olha que gracinha. Ela é bem bonitinha, né? E é isso aí. E aí, mãe? O que você está achando da feira? Está começando agora, né? Nem dá para achar nada, né? Não, por enquanto não. Mas eu quero dizer que tem muitas plantas, muitas, muitas orquídeas diferentes e bonitas. Cada uma mais bonita do que a outra. E vocês têm a oportunidade de levar bastante planta para casa. É isso aí. Essa é minha mãe, Dona Sônia. Está aqui com a gente no evento. E aqui, gente, é simbídeo de mesa. Ainda está no plástico. E minha mãe, daqui a pouquinho, ela chega aqui e começa a tirar os plásticos para ficar mais bonito. Aqui orquídeas faios, a capuz de freira, né? Vocês estão vendo que a haste floral vem aí. É, concílio, vulcano. As cristatas, gente, estão maravilhosas. Olha aí, ó. Essa cristata aqui, o pessoal chama ela de... Branca de neve. Branca de neve. Essa é a branca de neve. Ó, o rincostilis está aqui em cima, olha aí. Está pendurado aí. Muito cheiroso, viu? Eu mostrei na feira passada que a gente fez lá em Belo Vale. Então, foi muito bom. O pessoal de Belo Vale adorou as plantas também. Obrigado muito a todos aí, viu? Que participou do evento. Tem muitas catleias nos botões. Ainda está arrumando aqui, gente. Olha aí, ó. Dá um alô aqui, né, para todos. Que quer conhecer as plantas exóticas. Está aí a oportunidade. Aqui na cidade de Itatiaio Sul, Minas Gerais. Orquídea twinkle. Está muito cheirosa. A twinkle, né? Essa é a rede. E a obrisato, gente. Ó, uma espécie de oncídio. Um obrisato. Ela é bem bonitinha também. Lembra muito aí a twinkle. Temos mudas aqui, ó. Desse oncídio. Olha aí. Que está de R$25,00. Interessante que essa aqui, gente. Além dela ser alemão, ela veio trilabelo. Olha aí. Trilabelo. Então, legal a planta. É. Então, vamos continuar. Mais um cimbido de mesa aqui. Está misturado. Daqui a pouquinho, o pessoal vai chegando tudo nos seus devidos lugares. Aqui, as oncídios. Chuvas de oncídios. Gente, olha a dinêmia aí, ó. Dinêmia, pititinha. Tem prostec aqui misturada com a dinêmia também. É, oncídio, chocolate. Zigopétalum. Essa zigopétalum bem escura. É, mais celógenes, né? Essa celógenia aqui. É a flaxda. Espatoglotes, grapete. Cheira a uva essa planta. Ela exala ali um perfume maravilhoso de uva, né? Então, vamos continuar mostrando. Gente, flores. Para vocês. Olha aí. Isso aqui é tudo que tem aqui nessa feira que acontece na cidade. Itatiaio Sul. Minas Gerais. Então, venha nos visitar, gente. O endereço vai estar aí na descrição, tá? Eu esqueci de falar o endereço. Mas eu vou deixar anotado aí para vocês na descrição desse vídeo. Ó. O Silvio Chéri Baby. E aqui mais zigopétalus. Essa zigora é bem diferente daquela outra que eu mostrei primeiro. Que é... Essa tem tonalidade bem escura. Zigopétalus. Isso aqui é uma espécie de epidêndron, né? Esse epidêndron. Depois nós vamos falar dela. Ela é uma nativa, né? Brasileira aí. Planta lindona. Aqui muitas catleias. Essa aqui está um pouco sufocada com plástico. Um pouquinho tira. E dá vida a essa planta, né? Para poder ela não ficar sufocada aí. Senão acaba murchando. Abortando, né? Ó. Vou ajudar ela aqui para poder... Ela ficar melhor. Tá vendo? Que coisa. E estão... Magníficas, maravilhosas aqui as catleias. Estão variadas espécies. Muitos híbridos. Esse híbrido aqui, gente, ó. Ele é bem diferente. E aí o detalhe da floração. Vou virar que essa outra aqui está começando a abrir. Olha o vegetal dela como é todo chumbadinho. Tá vendo? Cheio de pintinhas. Bem interessante mesmo. E essa aqui é a catleia hipodeme, gente. Isso é um híbrido, tá? Ela é labeluda. Um labelo bem grande. E muito cheirosa. Tem um perfume muito cheiro. Muito gostoso mesmo. Interessante. Catleia surprise white bee. Um híbrido também. Aqui tem mistura de valqueriana. Muito legal. Sapatinhos. Tem vários pra fio pedlums. Várias catleias. Tá muito bonito isso aqui, gente. Olha aí que legal. Lembrando, gente, que aqui nós estamos na CIPA, que é a associação dos artesãos aqui de Tatiaí-o-Sul. Então, agora eu vou mostrar as falenópsis, as borboletas pra vocês. Olha aí. Muitas cores. Muitas cores. Aqui tá muito bonito, gente. Olha só isso aí. Então, aproveitem quem é da região, quem é da cidade. Vem aqui conferir, gente, que é muita planta bonita. Muita novidade pra todos que amam as orquídeas. Isso aqui, gente, é digno de quem quer deixar o seu orquidário muito bonito, muito florido, muito colorido. E a sua casa também, a sua varanda. Então, vem pra cá. Que novidade. Você vai encontrar aqui um turbilhão de novidades pra você deixar o seu ambiente bem bonito. O seu orquidário também. Pra quem coleciona orquídeas, temos algumas espécies também, os orquidófilos, né? E quem quer conhecer mais sobre essas plantas, eu, Rony Laceda, estou aqui pra ajudá-los, dando dicas de cultivo pra todos vocês. Então, vem que eu tenho certeza que vai ser muito bom pra todos. Pessoal de Itaúna, Itaguara, Igarapé, da própria cidade aqui, Itatiaíu Sul, toda a região, né? Rio Manso e BH também, que tá pertinho. Então, vem que isso aqui tá muito bom. Pra vocês conhecerem plantas legais, exóticas, maravilhosas. Tudo de bom que tem aqui. Adubos também temos, viu, gente? Então, vamos continuar mostrando as flores pra vocês. Aqui, gente, é uma outra classificação de falenópsis, tá? E essas aqui são as mini falenópsis. Cores também, muito exóticas e variedade, né? Vegetal delas, como é que tá? Essas aqui, se não me engano, elas estão no pote 10. Ou pote, não, esse é pote 7, parece. Olha. E olha o detalhe da floração da pequena. E tá bem bonito isso aqui, gente. Olha só. Dendróbios. Eu adoro os dendróbios, gente. Gosto demais. Principalmente quando eles estão muito coloridos. São plantas híbridas. É tida aí como plantas simples, comuns. Outra amarelinha. Essa outra aqui, ela já tem ali uma pintinha na ponta do seu labelo, das suas pétalas. E cada qual com a sua beleza, né? É uma explosão de cores, de belezas aqui nessa feira. Venha pra vocês conhecerem aqui, tirar suas dúvidas e também adquirir suas plantas pra vocês deixarem aí seu ambiente bonito. As oncídios, ó. Muitas oncídios. Acho que eu já mostrei, né? Então, vamos mostrar mais comanaras. Olha aí, gente. Ah, essa planta aqui, ó. É a Brássia, viu, gente? Brássia rex. Orquídea aranha, tá? Isso aí é aranha, ó. O Miltássia também é bem parecida com a aranha, né? Também muitos a chamam de orquídea aranha. Olha aí, Odontoglossums. Chuva de cores, gente, das oncídios, das comanaras, né? Olha, comanara que é híbrido de oncídio e por aí vai. Calante. Essa planta aqui, gente, ó. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre ela, tá? Essa aqui é a Cicnox, viu? Orquídea Cicnox. Ciclax, Ciccalantes, Odontoglossums. Essa ali é uma outra variação do Odontoglossum. Ah, tem aqui atrás. Temos uma chileriana. Outra chileriana. Aqui uma açaí red. Renê Marques, gente. Estilosa ela, olha aí. Renê Marques. Vandas, gente. São muitas, tá? Fiquem ligados aí. Nossas histórias. Eu tenho certeza que vocês vão conhecer aí. Muitas plantas legais. Muitas dicas no decorrer aí do dia. Eu vou colocando para vocês. Olha aí esse híbridozinho aqui, né? Que é uma Lélia Flava versus Lauri. São plantas bem bonitinhas. Ainda tem algumas coisas no estoque aí que a gente ainda não desceu do caminhão, tá? Acho que se a gente for procurar ela, eu acho que não é bom. E é isso, galera. Finalizando o vídeo aqui, agradeço a todos que ficaram até o final desse vídeo. Essa aqui é uma exposição, uma feira de orquídeas, né? Como vocês quiserem falar aí. Mas é a melhor que acontece aqui no YouTube da Especial Orquídeas com muitas variedades para vocês que amam ver essas plantas. Então agradeço muito e vejo vocês no próximo vídeo aí, gente. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.